Olá pessoal, tudo bom? Hoje vai ser um vídeo rapidinho, eu imagino, vai ser sobre a primeira atualização do projeto esmalte. Nós começamos o projeto esmalte em junho e eu gosto de fazer a atualização trimestral, então agora em setembro eu vou mostrar meus primeiros resultados para vocês. Nós começamos no primeiro vídeo com essas quatro cores aqui, que são da Avon, uma embalagem bem bonitinha, diferentinha, e várias pessoas me perguntaram por que a Avon não continuou com essa linha, eu vou responder para vocês nesse vídeo, tá? Mas eu vou deixar aqui em cima, olhando os cards, o vídeo da introdução, se você não viu ainda e não sabe do que eu estou falando. Depois eu falei lá que ao longo do projeto eu ia introduzir mais uma cor, uma cor mais colorida, né, como essas quatro que eram bem neutras, então eu peguei esse aqui, que é o frio na barriga da Giovanna Antonelli, que é esse aqui. Quando eu comecei com o projeto ele estava aqui, tá, ele estava mais ou menos na metade, e agora ele está aqui, não sei se vai dar para ver a marquinha do próprio esmalte, mas ele está por aqui sim, ou seja, não dá nem para mais um mamane, tá? Então essa é a atualização do frio da barriga, eu usei isso tudo aqui, tá, até aqui mais ou menos, não dá nem para uma esmaltação completa, porque além de tudo está com a esferinha de metal ali, tá? Todos eles estão com a esferinha de metal, então aquele ali não dá para nenhuma esmaltação completa. Desses aqui, o primeiro que nós temos aqui, que é esse amarelinho, a Avon chamou de nude, tá, eu comecei com ele cheio, todos esses quatro eu comecei com ele cheio, esses quatro aqui que eu vou mostrar, e agora ele está por aqui, tá, está por aqui. O segundo, que é esse outro, o segundo, que é esse prata metálico, que é um acabamentinho um pouquinho fosco, é esse aqui, ele se chama prata mesmo, prata, tá, eu comecei com ele cheio, e agora ele está por aqui, nessa marquinha. O terceiro, que é esse aqui, ele se chama vinho, é um bordô, né, um tom de bordô, tá? Eu comecei com ele também cheio e agora ele está por aqui, ele é o que tem mais esmalte de todos os esmaltes do projeto. E o último, que é esse aqui, que é um cinza, que na verdade é um tom de camurça, né, um marrom acinzentado, um tom de rato. É esse aqui, eu comecei com ele cheio e agora ele está por aqui. Gente, esses esmaltes, eles estão terríveis para usar. Eu estou há três dias tentando fazer uma esmaltação para poder vir gravar esse vídeo e eles não secam, ou seja, só hoje que eu consegui esmaltar cedo, eu consegui vir gravar. Porque anteontem eu fiz uma esmaltação, ele não secou, eu dormi e ele amassou. Ontem eu fiz uma esmaltação, ele também não secou, eu dormi e ele amassou. Hoje eu esmaltei cedo e vim logo gravar, tá? Vim aproveitar que eu acordei mais cedo hoje, fiz a minha rotina mais cedo hoje e vim logo gravar, esmaltei cedo. Tá? Consegui fazer essa esmaltação aqui. A propósito, essa esmaltação é uma camada do prata, uma camada desse glitter aqui, que é o rebanon split da Ritz. E duas camadas deste aqui, que é o vinho, tá? E aí eu carimbei com o esmalte dourado por cima. O esmalte dourado é este aqui, o brilho ouro da DRK, com essa plaquinha aqui, que é a BBF44. Tá? Primeira vez que uso essa marca. Quer dizer, esse mês, né? Esse mês eu estou usando essa plaquinha, a minha plaquinha escolhida do mês. Mas enfim, esses esmaltes estão horríveis, tá? Eles não estão secando, muito, muito ruim. Eles não estão secando, a cobertura deles é ruim. O único aqui que cobre bem é o prata, tá? Mas a cobertura deles é muito ruim, muito ruim. E o pincel é medonho, o pincel não pega esmalte quase. Peraí que eu vou tentar abrir pra mostrar pra vocês. Acho que eu não vou conseguir, porque eu estou com a mão cheia de óleo. Eu literalmente acabei de esmaltar. Peraí, deixa eu dar uma pausa no vídeo e vou abrir aqui rapidinho. Bom, então, voltando. Olha, o pincel é muito pequeno. Então, ele quase não pega esmalte. Até pra mim, as unhas pequenas, ele é ruim de esmaltar. Ele é duro, as cerdas são muito duras. Ele é descabelado, tá? Ele é muito descabelado. E o esmalte já tá muito grosso. Então, agora, nesse ponto que ele tá aqui, toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, eu tenho que pingar diluente neles, tá? Eles já estão muito ruins. Eu tava usando eles como base mesmo, como esmalte mesmo, né? Pra passar nas unhas. De agora em diante, que só tem esse pouquinho de cada um deles, eu vou usar apenas como pra decoração, tá? Então, pra fazer nail arts aleatórias, assim. E dessas, provavelmente dry marble, porque não dá pra fazer nada que eu precise ficar esperando secar. Entendeu? Então, eu vou tentar fazer essas marmorizadas de... No carimbo, sabe? Aquelas que pingam as gotinhas no carimbo. Então, aquelas que passam rapidamente, assim. Eu tentei fazer uma water marble com eles. Até que saiu legal, saiu bonitinha. Mas agora eles já estão muito grossos, inclusive pra water marble. Então, eu não sei o que eu vou fazer, tá? Não sei como que eu vou conseguir terminar esses esmaltes. Porque toda vez que eu vou usar, eu tenho que pingar diluente neles. Tá muito ruim. Muito, muito ruim mesmo de aplicar. Então, eu vou ter que usar pra nail arts. Então, provavelmente agora eu vou dar uma desacelerada no progresso deles, né? Mas como agora eu ainda tenho mais três meses aí pra frente. Eu espero que em dezembro, quando eu for fazer a próxima atualização, eu já tenha conseguido terminar todos eles. Tá? Todos eles. É o meu projeto. Eu tô tentando usar pelo menos um deles em qualquer esmaltação que eu vou fazer. Qualquer decoração que eu vou fazer, né? Então, eu vou fazer isso. Eu vou me empenhar em usá-los agora em nail art. Tipo assim, pra carimbada, pra preencher carimbada. Ou, sei lá, dot cor também, né? Fazer os pontinhos com boleador também pode funcionar. E as dry marbles, né? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Aquela que a gente pinga aqui assim e vem com outro carimbinho e tira. Ou pega um tapetinho de silicone e espalha assim. Bom, enfim. Eu vou fazendo e vou mostrando no canal, tá? Vou mostrando nos vídeos de quinta-feira o que eu vou fazendo com eles. Vou deixando pra vocês. Inclusive, esse vídeo vai no sábado. Então, quinta-feira passada, teve um vídeo com eles. Eu vou usar o frio na barriga. E esse aqui, numa decoração. Na decoração que eu postei na quinta-feira, já teve vídeo. Então, provavelmente, tá? Vou deixar aqui em cima pra vocês esse vídeo que eu tô falando. Mas, enfim. Estão todos bem no finalzinho, né? Um pouquinho de esmalte sobrando. Aqui, como vocês podem ver. Tá? E, à medida que esses aqui forem acabando, eu vou colocar novas cores. E o meu novo quartetinho que eu vou usar é esse aqui, tá? Dessa marca 212. Esse quarteto é bem antiguinho. Bem antiguinho mesmo. Eu nunca usei nenhum módulo, né? Já que estão aqui. Então, de novo. Nude Sparkle. Esse. Rosé Satin. Esse aqui, que é um rosadinho mesmo. Não chega a ser um rosa, mas é um rosadinho. Bordô. Vermelho, eu sempre gosto de ter, né? E o coral, que é o que eu tô mais animada das cores aqui. Tá? Como eu falei pra vocês, eu tô usando todos os meus minis. Então, eu tenho esse quartetinho de minis aqui. Vou botar para jogo. Aqui na caixinha, não tem dizendo quanto de esmalte que vem em cada. Se vinha, vinha aqui nessa etiqueta, que já não existe mais. Tá? Mas não vem. Na embalagem deles, não vem também. Olha. Eu não sei nada, absolutamente nada da marca. Mas aqui tem um site. 2112.com. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o site. E... Sem desistir, né? Porque também tem algumas marcas saindo do mercado atualmente. Mas, enfim. Esses serão os próximos quatro. À medida que eles lá forem acabando, eu vou, então, escolhendo desses aqui. Pra substituir. Tá? Certo? Então, era isso que eu tinha pra hoje. Muito obrigada pela companhia. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Se inscreve se não é inscrito. Divulga o vídeo pras pessoas que você conhece, que gostam desse tema. De esmalte, esmaltação. Então, me diz se você tá fazendo o projeto. Tô muito curiosa de saber. Eu sei que tem várias meninas que me acompanham, que fazem no Instagram. Me conta aí se você tá fazendo. Se você tá fazendo e tem Instagram, me deixa aqui o seu arrobinha pra eu ir lá olhar o seu projeto também. Me inspirar, quem sabe, né? A gente se inspira uma, inspira a outra. Pra continuar e fazer cada vez melhor o projeto de esmalte. Tá bom? Porque também não é só gastar o esmalte, né? A intenção do projeto não é gastar o esmalte. A intenção do projeto é botar a criatividade pra jogo. É usar o esmalte de formas que você goste. Que te façam feliz. Que te façam curtir. E se divertir com o projeto de esmalte. Tá? Que é o que eu tento fazer. Eu tento curtir. Pensar em maneiras alternativas de usar. Sem enjoar. Sem... Aproveitando cada esmaltação. Tá? Eu não faço esmaltação e tiro. Faço só pra fotografar. Eu faço porque eu gosto. Porque eu quero. Porque eu curto. Então, é isso que eu queria transmitir pra vocês também. Mas é isso. Já me despedimos uma vez. Vou me despedir de novo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito. Divulga o meu vídeo pras pessoas que você conhece. Que gostam do tema. E eu espero vocês na próxima. Um beijinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.